A região da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, completou uma semana sem água. Dentro de casa, a pista abarrotada de louça suja, o banheiro está cheio de roupas amontoadas. Os moradores estão sem condições de manter qualquer limpeza. Comprando marmitex, a pilha toda suja, mosquito, mosca, né? Então é difícil, inclusive até pra gente tomar banho, a gente toma banho na casa de parentes. As vazias tudo suja, a roupa tudo suja. O argentino tem um pai idoso que mora em outra residência e que sente a mesma dificuldade. O meu pai tem 90 anos, entendeu? Então é difícil. Como uma empresa dessa faz isso? A gente fica se indignado na questão disso aí, que a empresa fazia um trem desse. E aqui ele precisa se virar pra conseguir ao menos tomar banho. E as oito reclamações registradas a Saneago não resolveram. Qual é o procedimento que está acontecendo na rede? Estourou alguma coisa? Não, é que no sistema não fala isso. Então é difícil, né? No sistema aí fala qualquer coisa. Que computador fala, né? Que a pessoa digita. Mas a pessoa da atendente nunca falou isso pra mim. Ah não, foi o erro do engenheiro que fez a obra errada. Cortou a água pra um lado e abriu pra outro. Aí veio o técnico, parece que veio, vai vir ainda, não sei. Tem que ligar lá pra ver se vem, né, ainda. Nós fomos atrás da Saneago que ainda não respondeu nossos questionamentos. Mas durante a reportagem... Bom, agora são duas horas da tarde e a gente acabou de receber a notícia que a água chegou. A gente vai abrir aqui pra gente ver. Ó, então depois de uma semana que esses moradores estão aguardando a água. A pressão tá bem baixa, ó, ainda. Já abri todo o registro. Finalmente a água chegou e agora sim os moradores podem fazer o básico, né? Que é limpar as coisas aqui da casa.